A concessionária da Volkswagen no estado, Recall Veículos, lança mais um feirão de carros novos e seminovos. A chance é única somente neste sábado. Os descontos podem chegar a mil reais. Amanhã acontece o feirão Recall Veículos de carros novos e usados. Das 8 às 17 horas, toda a equipe de vendas da Recall estará à disposição para atender os clientes e mostrar os veículos que serão vendidos em ofertas imperdíveis. São cerca de 120 carros seminovos em perfeito estado de conservação. Os descontos giram em torno de mil reais e com taxas que vão atrair o cliente. Além dos preços, as formas de pagamento também são uma atração à parte. Para não deixar de levar o carro próprio para casa, a Recall pode negociar a entrada do seu veículo aceitando carros usados. Você que vem com um carro novo ou se de repente você tem um carro usado e quer dar de entrada, a gente também recebe. Não tem problema nenhum. No caso da pessoa querer vir para fazer um financiamento, tem alguma documentação específica que é necessário trazer para ajudar a entrada nesse processo com vocês? Olha, é bom que se o cliente vem e sai de casa já com o intuito de verificar um veículo, é bom ele simplesmente vir e trazer a documentação. RG, CPF, comprovante de renda e residência. Essas são as documentações básicas que o banco pede. Então, se o cliente estiver saindo de casa com esse intuito, ele já traz essa documentação que a gente aqui aprova o crédito na hora para ele. RG, CPF, comprovante de renda e residência.